Olha só que interessante o que acontece no Brasil, é claro. As leis, as ordens servem para algum grupo, para outros não, ou para todo mundo. Enfim, é um balaio de gato, como dizem os nossos amigos lá do Norte e do Nordeste. A Anvisa fez questão de passar para toda a imprensa, toda a mídia, que a partir de hoje, hoje é quinta-feira, não é isso? Hoje é quinta-feira, dia 2 de março do ano 2023. Você que viaja de avião, você que viaja de avião, não precisa mais usar máscara. Aí a gente recebe recados, até recados com a maioria das pessoas nervosas, irritadas até. E aí a gente passa essa bola aqui para a própria Anvisa. E a gente percebe também o seguinte, o numeral de pessoas que estão com Covid é enorme. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe um hospital aqui em Jacareí, Telmo de Almeida Cruz, que a prefeitura colocou para atendimento prioritário para as pessoas que têm Covid. Uma cidade pequena aqui, menor do que o bairro onde eu estou agora. E aí como se explica isso aqui? Qual a diferença do passageiro de avião para os passageiros? Porque esses passageiros que viajam não são só pessoas nobres, nobres que eu digo é isso, ricas. É o brasileiro comum, como eu, como você, que viaja. A trabalho, enfim, a empresa paga porque a viagem, a passagem é cara também, voltou a não ter aqueles descontos enormes e tal, enfim. E as pessoas perguntam, e a gente aqui ao vivo passa essa bola para a Anvisa. Quer dizer, todos são iguais? Realmente? Qual a diferença? É claro que existe a diferença na questão de transporte, mas as pessoas, os seres humanos, eles pegam Covid dentro do avião também, por que não? Num saguão, nas plataformas, qual a diferença? Você que anda de metrô, você que anda de ônibus, ônibus interestadual de viagem, continua sendo obrigatório e avião não. Eu sei que as pessoas que andam só de avião devem estar a pé da vida comigo, mas eu tenho que mostrar a realidade. Então aqui, olha só, eu estou no site oficial da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ANVISA determina o fim da obrigatoriedade, obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos e aeronaves. A medida entra em vigor hoje, que eu falei para vocês. A ANVISA determinou o fim da obrigatoriedade de uso de máscara de proteção facial em aeronaves e aeroportos brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial, inclusive ontem no Jornal Nacional, a última notícia foi essa. Segundo a agência, o uso das máscaras ainda é recomendado principalmente para pessoas com sintomas gripais e para o público mais vulnerável como imunocomprometidos, gestantes e idosos. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui todo mundo sabe. Está parecendo mais a questão política mesmo aqui, infelizmente. Eu estou criticando mesmo a... Então é o seguinte, todo mundo, não precisa mais usar máscaras. Você veja como a falta de informação, a falta de um... Sei lá, veja um assunto aqui que aconteceu essa semana, infelizmente, trágico, de um idoso, ele discutiu com um motorista irresponsável, um motorista de ônibus da empresa Sambaíba, que eles demitiram com justa causa, achando que isso aqui é normal. Um motorista irresponsável que ele não estava usando máscara. Aí o idoso, o passageiro, veja só, o inverso, usando a máscara de forma real, cobrindo todo o rosto, e falou para o motorista que ele não estava usando. Estava usando a máscara só na boca. E ele discutindo com o passageiro. Não se preocupa com a minha vida, se preocupe com a sua, tipo assim, né? Mas ele xingou, segundo testemunhas, de forma oficial, ele xingou o passageiro. E quando o passageiro foi descer, ainda segurando a porta, ele arrancou com o ônibus esse cavalo, esse jumento, esse assassino. Ele foi em tentativa de homicídio doloso, eu falei isso. E agora a polícia colocou. E tomara, Deus, que esse aposentado, que esse idoso, esteja bem. Mas, segundo os médicos, são vários especialistas, esmagou a perna dele. Esse sujeito, esse motorista criminoso e irresponsável, ele atropelou. A própria imprensa, a mídia mostrou aí, as câmeras de segurança da rua, aí no bairro Tremembé, zona norte de São Paulo. Ele atropelou e disse que depois, aquela mentira deslavada, que não percebeu que ele tinha caído. Quer dizer, ele arrancou com o ônibus, né? Quer dizer, tá num cargo totalmente... Não vamos nem discutir isso aqui, mas veja só, por uma questão de uso de máscaras. Aí eu... O que é que tem a ver uma coisa com a outra ligeirinha? Tem a ver, porque é o seguinte, ou essa porcaria é pra funcionar ou não é essa lei? Por que que... Só avião, não pode, passageiro, agora pode. Aí o motorista de ônibus, não usa. O cobrador também, isso aí, olha, esse aposentado, viu? Eu vejo diariamente. Eu falo até o nome das linhas, 2582, Vila Nova Curuçá, que é São Miguel Paulista, o Parque Dão Pedro. É só questão dessa porcaria de empresa, que é uma baleia branca, que nenhum fiscaliza porcaria nenhuma, que é a SP Trans. Eles não fiscalizam nada. São esses ônibus sujos, imundos, motoristas, quando não estão. Com o rádio, inclusive, ligado ao altíssimo, através do celular. O cobrador nunca está no local de trabalho dele, batendo papo, usando zap-zap. Eu tô falando só uma linha, 2582, Terminal Partidão Pedro e Vila Nova Curuçá. Vila Nova Curuçá. Tô trabalhando de graça pra vocês. Esse lixo, lixo, SP Trans. Vocês são tão covardes, que não têm nem coragem de responder a mim uma verdade. Vocês não gostam da imprensa. E o dirigirinho do rádio tá lá, na lista, lista negra. Não, não dá entrevista pra esse cara não. Melhor ficar calado. E por que ficar calado? Porque eu tô falando a verdade. SP Trans é o cabide de empregos. Que saudade da empresa de fiscalização de verdade, que era a CMTC. Quem tem mais de 50 anos de idade, vai lembrar. Companhia Municipal de Transportes Coletivos. A CMTC, motorista com uniforme, né? Perfeito, né? O cara com ônibus com cheiro de... Não precisa colocar perfume. Que era lavado. Saia das garagens. Tinha manutenção de verdade de madrugada. Aqui ainda não tem. Tô dando um exemplo dessa empresa por carinha Metrópole. Mas tem a Sambaíba também. Várias empresas. Quer dizer, quem manda em São Paulo são as empresas, os empresários, os donos de ônibus. E o prefeito ainda dá subsídio aí de bilhões. Bilhões. O que eles pedem é lhe dar. Essa gestão que tá aí. É lamentável. Vamos em frente. Grande abraço. Canal Estação Imprensa e Rádio Estação Imprensa.